Bem, nesse momento, eu quero passar a palavra à nossa presidenta nacional, Lise Hoffman, para fazer sua saudação a todos e todas presentes, virtualmente e presencialmente. Presidenta. Olá, boa noite. Boa noite a todos os companheiros, companheiras que estão aí na sala do Zoom e também quem se encontra aí na Fundação Perseu Abramo. Saudar o Paulo Camoto, nosso presidente da FPA. Também saudar essa iniciativa da Fundação, junto com o partido, de iniciar esse processo do nosso seminário de dezembro com essa preparação dos debates. Saudar aqui o professor Renato Janine, saudar a Liana Cirne, que é a nossa vereadora, também professora da universidade, o Lincoln Seco e a nossa sempre-ministra Marcia Lopes. E desejar a vocês um bom debate. Acho que o que o Paulo Camoto falou é o que está colocado para nós. Como que nós estamos vendo a realidade brasileira, como nós estamos inseridos nessa realidade, quais são os desafios que o PT tem para enfrentar os problemas do povo brasileiro e do desenvolvimento do nosso país. Nós voltamos ao governo federal, Lula está na presidência da República, depois de um longo processo que nós passamos na tentativa de desconstrução do PT. Aliás, não é um processo novo, desde que nós existimos, desde que nós nascemos, a gente enfrenta muito esse debate sobre o papel do PT, sobre a vida do PT, sobre os nossos programas, sobre as nossas propostas e aquilo que a gente é para o Brasil. Então, esse é um desafio permanente que nós temos. E, obviamente, que desde a nossa fundação até agora, muitas coisas mudaram na sociedade brasileira. Nós fomos, ao longo do tempo, vendo essas mudanças, trazendo propostas, nos atualizando, e isso é muito importante para a vida do partido. Mas é certo que também nos últimos anos, principalmente nos últimos seis, sete anos, nós vivemos um período muito difícil, que foi um período de ataque sistemático ao PT. Aliás, o que pretendiam era a destruição do partido, desde o golpe contra a Dilma, depois a prisão do presidente Lula, e nós deixamos de fazer debates mais aprofundados, mais programáticos do partido. Teve uma época que nós fazíamos debates sistemáticos sobre laufer, sobre lava-jato, sobre prisão. Quer dizer, a gente estava enfrentando uma situação para podermos defender e sobreviver. E eu acho que esse partido mostrou que tem condições de fazer isso, enfrentou um dos piores momentos da sua vida e levamos novamente Lula à presidência da República. Então, eu acho que a gente tem muita bagagem para isso. É óbvio que agora a gente está num outro momento, é uma outra realidade da conjuntura nacional, que nós vivemos. Aliás, não é só conjuntural. Desde 2013, a gente enfrenta uma ascensão grande aí da direita, da extrema direita, não só no Brasil, mas também no mundo, que nos levou a essa situação de ter Bolsonaro na presidência da República. E essa direita está aí. Disputa a sociedade conosco, faz disputa ideológica conosco, e faz uma ofensiva. Eu ouvi muitas avaliações sobre esse processo pós-eleitoral, a mídia dizendo que o PT está muito enfraquecido, que o PT vai acabar, que o PT é um partido que vai ter que se renovar, que vai ter que mudar, que vai ter... Enfim, aliás, avaliações que eu já vi em outros momentos da história do PT, que nós também estávamos mortos. Não estamos mortos, mas é verdade que a gente precisa reagir a essa situação, nos colocar diante dessa realidade que nós estamos vivendo e ver de que forma nós podemos fortalecer o debate e o embate que nós precisamos fazer na sociedade brasileira. E aí é óbvio, é PT e é também governo, porque nós estamos no governo e as pessoas, quando olham o governo, quando olham o presidente Lula, olham para o PT. Embora esse governo seja um governo de grande coalizão, com muitos partidos dentro e que muitas vezes disputam conosco, na realidade, no âmbito local. Então, a gente também tem esse desafio de entender essa conjuntura que nós passamos. Então, eu queria só deixar registrado aqui que a gente tem que fazer esse debate com muita tranquilidade, com muita clareza. Tem um ditado que a minha avó dizia que a gente tem que ter muito cuidado para não jogar a água da bacia com a criança dentro, porque muitas vezes fala assim, modernizar o discurso do PT, atualizar o discurso do PT, o PT tem que se posicionar mais ao centro, o PT tem... A gente tem que ter muito cuidado, não tem problema nenhum em a gente atualizar, saber os problemas que nós temos para enfrentar, saber como nós temos que nos colocar nessa conjuntura, mas nunca, nunca esquecer o que nos trouxe até aqui. Os princípios que nos trouxeram até aqui, as ações programáticas que nos trouxeram e aquilo que a gente representa para o Brasil. Nós representamos muito a esperança do povo quando fizemos os nossos governos e agora na eleição do Lula também representamos isso. Então é preciso a gente saber o que nos trouxe até aqui e a partir disso saber como que a gente agora aborda essa realidade nova que nós temos, que é um enfrentamento com a extrema-direita e é uma disputa que a gente tem que fazer nesse âmbito ideológico, inclusive, e é uma nova realidade de organização da sociedade. Então é muito importante que a gente tenha essa visão. Então eu quero desejar um bom debate para vocês, que a gente possa preparar esse seminário, o Paulo Camoto já falou, seminários dos dias 5 e 6 aqui em Brasília, espero que vocês possam estar presentes, eu acho que vai ser muito importante. E essa discussão vai permear agora todo o nosso processo de eleição da nova direção do partido. Vocês sabem que a gente renova a direção do partido agora em 2025, vamos ter os debates internos e é importante que a gente ofereça para o partido contribuição para que esse debate feito nas instâncias municipais, nas instâncias estaduais, possa partir dos temas que nós estamos falando no seminário que a Fundação tem preparado aí para ser um bom debate e a gente ter, obviamente, uma ação programática bem clara para o partido nessa nova fase. Então, boa noite para vocês, companheiros e companheiras, sucesso aí para os expositores e que a gente possa se encontrar logo, logo, em dezembro aqui em Brasília. Obrigada, gente, um abraço. Obrigado, Presidenta. Obrigada.